Fala meu querido internauta, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal da Master. Eu sou o Adriano Max e hoje bora dar continuidade, aprender sempre. Esse canal tá aqui pra isso, nós estamos aqui pra isso, pra poder trazer luz para o seu caminho no que se diz áudio profissional pra igrejas. E hoje o assunto é o seguinte, bateria, bateria acústica na igreja. É legal, funciona, o pessoal reclama muito, versus bateria acústica. Será que é, aliás, peraí, bateria acústica versus bateria eletrônica. Será que vale a pena dar essa migrada? A gente ouve muita reclamação sobre isso, né? Bora falar sobre isso? Fala senhoras e senhores, bora falar sobre bateria acústica versus bateria eletrônica. Olha, o que nós aqui da Master ouvimos de pastores que reclamam da bateria na igreja porque a bateria é muito alta e aí isso incomoda porque isso fica mais alto que os outros instrumentos. Aí o cara da guitarra reclama porque tá muito zoado, porque o cara do baixo tá perto ali e não consegue ouvir. Aí aquele som da bateria, o cara chega a mão na bateria e aquilo fica uma coisa louca na igreja. Aí aquele áudio fica que ninguém entende nada. Meu Deus do céu. Será que a bateria hoje pode ser um dos maiores causadores de problema e de treta nas igrejas? É, pode ser. Agora, qual que é a sua solução, Adriano Max? Você tem aí o pulo do gato? Claro que eu tenho o pulo do gato. Só que os bateristas vão ficar mordidos comigo. Mas olha, eu já toquei bateria na igreja e já passei por essas duas fases. Já passei pela fase da bateria acústica e já passei pela fase da bateria eletrônica. O que você prefere? Claro, sem dúvida, a bateria acústica é um negócio maravilhoso. Não tem coisa melhor que você bater naquele bumbo e sentir aquela frequência tremer, aquela virada de tons e aquelas frequências, aquela doideira. Isso é maravilhoso. Não tenho que questionar o som de uma bateria acústica. Para a gente que está tocando, não que eu seja baterista. Eu não sou baterista profissional, eu toco bateria, tenho noções sobre isso. Por isso que estou falando a respeito. Então, eu acho que vai ser legal essa troca de 10. Então, eu sei a importância e a diferença de uma bateria acústica para uma bateria eletrônica. Agora, se na sua igreja você enfrenta problemas em relação ao som da bateria acústica, ressonância, o som é muito alto, ele sobressai, ele coloca tudo, enfim, gera confusão. Aí, meu amigo, muitos pensam assim, pastor, vamos colocar a bateria dentro de um acrílico. Vamos colocar a bateria dentro de um, como é o nome lá do vidro, do blindex. Vamos colocar um blindex, vamos fechar com um blindex. Vamos fazer uma cabine fechada. Vamos colocar o cara... Gente, aí não faz sentido. Não faz sentido. Primeiro que acrílico, blindex, esses negócios não vai separar o som, não vai isolar o som da bateria acústica com o restante da igreja. Não faz sentido. É muito fino. A superfície, a espessura do que é colocado ali é muito fino para realmente poder segurar o som da bateria. Então, dependendo do tamanho da igreja, se for uma igreja principalmente de pequeno porte e de médio porte, onde o ambiente todo já não tem tratamento acústico, ou seja, o som já roda demais no ambiente. Não é o acrílico que vai resolver isso. Não é o blindex que vai resolver isso. Nada disso vai resolver. Eu, infelizmente, até essa notícia para te dar. Mas o único caminho para que você tenha um som mais limpo, um som com uma mix mais profissional, uma coisa mais enxuta, ou seja, com qualidade seria colocando uma bateria eletrônica. Eu sei que os bateristas vão ficar muito bravos comigo, mas a gente tem que trabalhar de acordo com a nossa realidade. Não adianta a gente querer ter uma coisa que não se encaixa para aquele momento, para aquela situação. Você fala, mas e aí? Existem baterias eletrônicas que valem a pena, que entregam a qualidade de som? Claro que tem. Claro que tem. As baterias eletrônicas, elas vêm evoluindo num processo muito bom. Quando eu tive essa experiência de fazer esse teste da bateria acústica com a bateria eletrônica, isso foi já 10 anos atrás, foi uma da Holland, eu já achei maravilhoso. Maravilhoso, porque hoje o timbre desses equipamentos, eles estão muito próximos ou iguais ao som do acústico. Agora, o que ajuda muito nós bateristas que estamos ali sentindo o som, é ter um fone de ouvido bacana, um fone de ouvido que te entrega bem as respostas. Claro, na escolha de uma bateria eletrônica, você observar exatamente quais são os módulos de efeitos, de timbres, de som que tem aquela bateria. Porque realmente, tem umas marcas aí no mercado que são maravilhosas. Fala, é barato? Não tem nada bom, né? Não tem nada bom nesse mundo que seja barato. A gente vai pagar por aquilo que você está recebendo. Agora, o que que vale mais a pena? Você tem uma baita de uma bateria acústica na sua igreja que você pagou, sei lá, 15, 20 mil reais, mas aí tem problema todo domingo? Ou você investir 30 ou 40 numa eletrônica de qualidade e você resolver esse problema? Então, o que que é mais importante pra sua igreja nesse momento? Não tô dizendo que você tem que fazer isso. Tô só dando aqui uma sugestão, uma dica, pra que você possa analisar e pensar a respeito. Porque realmente pode ajudar e muito aí no sistema de som da sua igreja. Outra coisa que é interessante, que eu acho bacana na questão da bateria eletrônica, é porque como a bateria eletrônica é um módulo, né? E todas aquelas peças, né? A caixa, o chimbal, o tom 1, o tom 2, o surdo, tudo aquilo ali é tudo eletrônico e tá interligado a um módulo. E esse módulo, você tem geralmente ali uma mesa de som digital dentro dele. Ou seja, você ainda tem toda a mix que é feita nele e que manda só dois canais lá pro seu sistema da sua mesa principal. Então, você ainda economiza na questão de canais do seu sistema. Então, isso também pode ser muito interessante dependendo da realidade e da necessidade da sua igreja. Então, faça uma análise aí. Você, baterista, você justamente com o seu pastor, né? O grupo de louvor, analise aquilo que é interessante, observe quais são as melhores marcas que tem no mercado, observe sempre a questão do suporte técnico. Eu sempre falo sobre isso. Não é só a questão de comprar uma melhor marca. Qual que é a sua opinião sobre marca? O que você tem visto por aí nos Estados Unidos que é uma marca muito boa? Holland, por exemplo. Holland tem feito equipamentos maravilhosos. Maravilhosos. Tem, por exemplo, uma linha de custo-benefício que é a Leses. Agora, a questão é, aonde você mora tem suporte técnico? Só observe isso aí pra que você faça o investimento da melhor maneira possível, tá bom? Deixe o seu comentário. Fala pra gente aí qual que é a realidade da sua igreja. Se você tem alguma outra dica que possa nos ajudar aqui, ajudar os nossos internautas aqui da Master, faça isso também. E se você precisa de um curso top de linha com o método maravilhoso, X32, a linha da Wing, da Behringer. Nós temos aí cursos da Soundcraft pra você estudar online. Nós temos aí fundamentos do áudio. Temos mesas analógicas. Temos agora aí o nosso curso maravilhoso sobre os efeitos. Imagina uma nova tecnologia. Um software da Waves que você passa todo o seu sistema da sua mesa por ele, processa todos os canais e tudo sai, ó, prontinho. Vou deixar pra você também aqui o link pra você ver sobre esse curso da Waves que acabamos de lançar, que também é maravilhoso. Ou seja, já são aí quase 20 soluções de cursos online pra você se especializar e deixar o áudio da sua igreja top. Até porque nós precisamos entregar o nosso melhor, não é isso? Então, muito obrigado pela sua querida e gentil audiência e até o próximo vídeo. Paz e conhecimento sempre. Paz e conhecimento sempre.